Galera, vocês estão ligados que vez ou outra eu costumo trazer aqui algumas peripécias que os fãs costumam fazer de Mortal Kombat e tudo Reimaginando algum personagem, trazendo algum traje diferente ali com o mod do jogo que eles estão implementando e tudo mais E no vídeo de hoje eu preciso trazer pra vocês aqui uma montagem que um usuário lá no Twitter publicou recentemente Imaginando os seus Cameo Fighters E o mais legal de tudo, cara, foi a reimaginação que ele fez em cada um desses personagens clássicos aqui Que eu tenho certeza que quando vocês verem, vocês vão reconhecer na hora Que seria basicamente a lista dele de Cameo Fighters pro Mortal Kombat 1 Saudação e delícia, eu sou Caio Nobre, sim, bora lá pra mais um conteúdo de Mortal Kombat nesse canal delicioso Se você curte os nossos conteúdos aqui no Meia Lua, você tá ligado no esquema, né? Deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema Acessem o nosso site que é o MeiaLua.net que tá aqui embaixo no comentário fixado E confiram aí os nossos últimos vídeos atualizando vocês aí sobre o Peacemaker e a situação lá do adiamento Quando que ele vai vir, data e tudo mais, entre outras coisas que levantamos nesses vídeos também Tá tudo aqui embaixo, confere lá e dá essa moralzinha pra gente se puderem Beleza, meus amigos? Então, vamos lá, pessoal Sem mais delongas, deixa eu trocar a minha tela aqui Primeiramente, eu quero mostrar pra vocês o perfil no Twitter, né? Deste usuário chamado Leo Kanun, como vocês podem ver aqui, né? O perfil dele Temos aqui algumas publicações que ele fez das personagens aqui de Mortal Kombat Temos o Rain aqui embaixo também No entanto, a postagem que mais chama atenção Olha essa daqui, cara, aquele repostor da J.D. que é muito louco também O que mais chama atenção, o tópico deste vídeo especificamente Foi justamente essa publicação aqui dos personagens reimaginados como cameos, né? Da era clássica do Mortal Kombat e tal Que nós vamos ver agora ampliados aqui Pra gente poder enxergar melhor cada um dos detalhes e tudo E quais são esses personagens Como vocês podem ver, já começamos aqui com a personagem Kira Que ele colocou como sendo uma cameo fighter Eu acho que seria bem interessante, inclusive, cara Esses que ele coloca aqui, alguns pelo menos, né? Eu acho bem legais e serviriam pra poder entrar no lugar daqueles Que repetem bonecos principais, entendeu? Pra justamente dar uma diferenciação maior do roster aí Tanto principal quanto do cameo fighter Já que nós temos essa mecânica aí, né? Porque não diversificar ainda mais trazendo outros personagens Que não aparecem há mais tempo E aí nós temos aqui a Kira Que aparece na era 3D, como vocês podem ver E o design aqui que ele imaginou e tudo mais Ó, bem legal da personagem O grande Kai Que muita gente tava imaginando que viria aí, né? Nos materiais de marketing, trailers e tudo mais Que tavam aparecendo do Mortal Kombat 1 antes do seu lançamento A gente tava imaginando que ele poderia estar na história, né? No caso Não aconteceu Mas nós temos aqui o Leo imaginando o Kai como um cameo fighter E esse redesign que ele fez aqui também Que ficou bem da hora A nossa querida Scarlet aqui aparecendo Eu acho que seria muito da hora também Eles trazerem ela como cameo fighter Acredito que como lutador principal vai ser mais difícil, né? Creio que eles vão deixá-la na geladeira pra um próximo jogo Alguma coisa nesse sentido Já que o Liu Kang também iniciou uma nova era e tudo Pode ser que essa personagem apareça mais pra frente Tivemos aí indícios de uma aparição dela, parece, né? No final do Quan Chi Alguma coisa assim Eu não me recordo muito bem agora Mas vocês podem colocar aí embaixo nos comentários Quem sabe Quem sabe, né? Num pack 2, alguma coisa assim Que a gente sabe que eles vão trazer aí no futuro Eles não coloquem a Scarlet aí como uma cameo fighter Ou quem sabe Vai que Ela vem como uma boneca principal Só o tempo vai dizer, meus amigos E aí nós temos aqui também Outras que ele colocou pra gente Que é a Jataka E a Kia também Nós já temos aí A Ashura dentro do game E nós temos aqui As outras duas demônias ali Que servem O nosso querido Quan Chi Que poderiam muito bem sim Vir como cameo fighters aí, cara Porque nós já temos ali Além da Ashura que eu citei Que é uma demônia também e tal A Sirena Que é uma cameo fighter Eu acho que se eles colocassem as duas Seria bem interessante Poder fechar esse trio aí Sirena, Jataka e Kia Entendeu? Dessas personagens E aí, meus amigos Um pouco mais abaixo aqui Vamos dar uma conferida nos próximos Temos o famoso Horn Buckle Esse daqui acho que dispensa comentários, né? Meus amigos Bem clássico aí Aparecem diversos mugens Que o pessoal coloca Que eu lembro do Spidão jogando com ele também e tal E esse redesign aqui Ficou bem da hora Do personagem, né? Que o Leo Canum aí fez e tudo Temos a Adélia também Esposa do Argus Com um redesign aqui Bem interessante Tampando os olhos aqui Essa roupa preta e tudo mais Acho que foi bem legal Esses detalhes também O colar aqui no pescoço e tudo Temos também, cara Olha só No Face Que eu lembro dele aparecendo No Mortal Kombat Legends Snowblind Que é aquele filme lá focado no Sub-Zero No Kenshi mais novinho também E tudo Ele aparece lá bem rapidinho Pra ser morto Tá bom? Faz parte Nós temos aqui também A Tássia Que aparece no Special Forces Se eu não me engano A gente chegou a zerar ele aqui no canal Há um bom tempo atrás E eu lembro que essa personagem Ela faz uma aparição sim, cara Redesign dela ficou interessante Assim como do No Face também, né? Essa máscara aqui Essa cicatriz Parece aqui no rosto dele, né? Também No caso da Tássia aqui O cabelo raspado aqui de lado A tatuagem aqui no peito e tal E aí, meus amigos Pra poder fechar Nós temos alguns aqui, cara Que eu custei a lembrar O pessoal do grupo do Sub-Zero Que me ajudou a lembrar De onde são alguns desses personagens aqui, cara Porque eu realmente não me recordava Madame Bo Eu acho que dispensa comentários Muita gente Desde que a veinha apareceu aí, cara Fica pedindo pra eles incluírem ela Com uma Camel Fighter, pelo menos Que é uma personagem bem da hora Que aparece aí no modo história Temos o Beloc Esse daqui, rapaz Eu precisei pesquisar Pra poder lembrar De onde vinha esse maluco E pelo que eu vi aqui Ele era um personagem Que eles estavam trabalhando Pro Mortal Kombat Cold Que é a versão mais completa Do Mortal Kombat 4 E tudo mais Mas acabou Não acontecendo Ele não veio E aí O Leo Kanun Colocou aqui o Beloc Cara Com esse design muito louco Diga-se de passagem também Essa daqui Cara A Vorpax Eu precisei pesquisar também E vi lá O Murilão até do grupo dos subs Me lembrou disso Ela aparece no Mortal Kombat Conquista Sim Ela é uma personagem que aparece lá Embora eu não lembre muito Da participação dela Ela tá ali presente Depois deixa aí embaixo Nos comentários Se vocês lembram dela Se vocês bateram o olho no nome E tipo Estalou na cabeça de vocês Vocês lembraram na hora Aquela da Conquista Porque eu realmente Não lembrava E por fim Pra poder fechar aqui Esse daqui Menos ainda Se eu não lembrava da Vorpax Nossa senhora Esse daqui Eu não lembrei mesmo E mais uma vez O Murilão lá do grupo dos subs Me ajudou a lembrar Que esse Asgard Aqui como a gente pode ver Ele aparece naquele desenho Naquela animação lá Mortal Kombat Defenders of the Realm Bem antigassa Vocês lembram? Então Esse Asgard Tá presente Lá Eu também não me lembrava Desse personagem E assim cara Bem interessante Essa lista de Camel Fighters Aqui que ele criou Fugindo desse padrão Comum Que a gente tá acostumado Dos personagens clássicos Porque assim Como eu falei A gente já tem Alguns ali Como principais Scorpion Sub-Zero E tudo mais e tal E eles acabam repetindo Esses personagens Como Camel Fighters Eu acho que eles poderiam sim Dar uma variada maior Ao invés de ficar repetindo Personagens ali Que a gente já tem No roster principal Colocar alguns desses aqui Cara Que eu acho que seria Bem interessante também Além de ser uma ideia Muito da hora Trazer esses personagens clássicos Que não aparecem A tanto tempo Então basicamente É isso meus amigos Eu só queria trazer Pra vocês aqui Essa arte criada Pelo Leo Kanun Que eu achei bem interessante E agora eu quero saber A opinião de vocês aqui Se vocês acreditam Que alguns desses personagens Apresentados Podem vir no futuro No Mortal Kombat 1 Como Camel Fighters Ou quem sabe Como lutadores principais Eu vou adorar ver os comentários De todos meus amigos E mais uma vez Não se esqueçam De deixar aquele like Zão maroto Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão pra todos vocês aí E até mais E fuemos Meus amigos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto